Bom dia a todos. Quero me dirigir aqui a todo cidadão município de lenço para fazer um pedido especial. Muitas pessoas têm me ligado esses dias, apresentando sintomas do coronavírus, como tosse, febre, gripe, perguntando o que deve fazer. E a gente sempre tem orientado e pedido para essas pessoas procurarem o hospital ou procurarem a UBS da Cachoeira, que sempre vai ter um médico lá para atender a todos. No hospital nós temos médico 24 horas para atender. Temos as ambulâncias para ir buscar você em casa, caso necessite do transporte, caso não tenha como você vir até o hospital. Então a gente pede que se você tiver com algum sintoma, seja diarreia, febre, gripe, tosse, dor de garganta, que procure o médico que venha até a UBS do Cachoeira, que funciona de segunda a sexta, manhã e tarde, e no sábado pela manhã. Ou que venha ao hospital, que funciona 24 horas todos os dias da semana. É preciso que você consulte o médico para ver qual a medicação indicada, para ver qual o teste indicado, qual o dia de fazer o teste. Só o médico é quem vai poder lhe dar essas informações. Então a gente pede que se você tiver algum desses sintomas, ligue para o hospital, peça a ambulância. A gente vai deixar aqui o número do hospital para que todos que tiverem esse tipo de sintoma ligue e peça para a ambulância buscar, que a gente vai buscar em casa. Mas o importante é que você tenha esse atendimento médico. É necessário você vir falar com o médico.